Um larvicida biológico pioneiro desenvolvido aqui no estado pode ser mais uma arma no combate ao Aedes aegypti em ambientes domésticos. Segundo o fabricante, o produto aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária é capaz de exterminar as larvas do mosquito sem causar danos a pessoas, animais ou plantas. Seu Armando cuida para não ter água parada no cantinho verde do apartamento e agora ele reforçou o combate ao Aedes usando um produto de tecnologia gaúcha que mata o mosquito quando o inseto ainda não tem asas para voar e fazer estrago. Não tínhamos nenhuma alternativa a não ser essas inseticidas comuns que ao mesmo tempo que matava o inseto, matava muitas coisas também no ar. A FK Biotecnologia passou mais de 10 anos desenvolvendo a fórmula. Segundo a empresa, o produto é super eficiente no extermínio das larvas em ambiente doméstico. Ele é um larvicida biológico, então ele é um produto que é extraído de uma bactéria de solo, onde a gente produz essa bactéria na indústria e faz o que? Essa bactéria, quando ela é fermentada, ela produz uma proteína. Essa proteína por si só é totalmente inofensiva. O que acontece? Quando a larva do mosquito se alimenta dessa proteína, lá no intestino da larva do mosquito, essa proteína é transformada numa toxina. Mas isso só acontece na larva do mosquito e aí ela mata especificamente a larva do mosquito. O fabricante garante que o produto também tem ação preventiva e não degrada o meio ambiente. Não faz mal à saúde das pessoas e dos animais e também não provoca danos às plantas. Esse produto a gente sugere uma aplicação semanal, pode ser aplicado nas bromélias, nos vasos de plantas, em qualquer lugar que acumule água, calha, pneu. Aplicação semanal com três borrifadas para um litro de água. O que a gente está vendo aqui então é uma bromélia, ela concentra bem no centro da planta bastante água, água parada. Então é isso, o borrifo vai sobre essa água? Isso, o borrifo vai sobre essa água que é onde tem as larvas do mosquito. Então a ideia é matar a larva antes que o mosquito nasça. Um frasco do produto, que de acordo com o fabricante dura um mês, custa entre 35 e 40 reais no comércio. A empresa também investe em odorizador de ambiente com ação repelente. Obrigado.